Salve, salve, galera! Que festa linda! Nenhum anúncio de tempestade, caralho! Vamos nessa! Chega de chorar de amor! Uh-uh-uh, uh-uh, 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 uh-uh O meu escoke de lago no seguro A dor é surta que já vendeu Reservatório de bruto desvnowu Passou no tempo pro chão Aquele toque me lhe me dançou O velho do lavador já sabe Acabei chorando, repara o cabelo Passou no tempo pro chão Aquele toque me lhe me dançou Aquele toque me lhe me dançou Aquele toque me lhe me dançou Tem o horário da manhã afondo O trabalho do sol se for O céu azul, peter a cor O céu é o padre, uma matrimática de amor Tem o horário da manhã afondo O trabalho do sol se for O céu salvador Chega de sol na voz Chega de chorar, amor Chega de saudade a dois Chega de chorar, amor Chega de saudade a dois Chega de chorar, amor Chega de saudade a dois Chega de chorar, amor O meu soco de amar, Senhor Adorecido com o gel Essa é a glória de tudo que chorou Mas o meu rico chorou Aqui no parque o menino me passou O velho de uma nova que já saiu Acabou chorar e repara o amor Mas o meu rico chorou Você é um rádio, uma lágrima de amor Você é um rádio, uma lágrima de amor O meu rádio, o sol, o Senhor O céu azul, me perder a cor Você é um rádio, uma lágrima de amor Eu vou rádio, uma lágrima de amor Eu vou rádio, um rádio, um rádio, uma lágrima de amor Chega de saudade a dois Chega de chorar de amor Chega de saudade a dois Chega de saudade a dois Chega de chorar de amor A buu, a buu, a buu, a buu, a buu, a buu Amém.